Eu nunca tinha imaginado impressão 3D para a medicina. Isso aqui é uma das últimas fases da gestação em que você consegue o corpo do feto todo pelo ultrassom. Só que eu não tô enxergando nada. Aí não vai enxergar nada, porque esse exame é técnico. É muito perfeito. Você adora fazer outra? Adoro. Adoro. Uma outra para mim é uma mistura de medo com alegria. O que todo mundo falava que era impossível fazer, a gente conseguiu fazer.